Eu vou te falar qual o melhor exercício físico para emagrecer. Quer saber? O meu nome é Silvia e aqui nesse perfil eu ajudo pessoas a emagrecerem comendo de tudo que gostam. Então já segue o meu perfil e curte esse vídeo para receber mais conteúdos como esse. Então qual é, Silvia? Qual é o exercício que mais emagrece? É aquele que você vai fazer todos os dias. Então escolha um exercício físico que te dê prazer e que você sinta vontade de fazer e praticar todos os dias, nem que seja só um pouquinho. Eu gosto mais da musculação porque a musculação aumenta a quantidade de massa muscular que é um tecido metabolicamente mais ativo, que gasta mais energia do que a gordura. E com mais massa muscular a gente consegue acelerar nosso metabolismo ajudando ainda o processo de emagrecimento e conseguindo manter esse emagrecimento para o resto da vida. Fez sentido? Então compartilha com aquela pessoa que também está querendo perder peso.